Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal, que esta semana mostra a explosão no mundo cripto que está ocorrendo neste exato momento. O Bitcoin está a 5% da sua alta histórica, enquanto o Ethereum disparou 31% só nesta semana devido a rumores da aprovação do ETF do Ethereum. O que pode acontecer com o mercado se ele for aprovado? Veja aí na análise de hoje. E veja aí, não se esqueça do like do professor, certo galera? E não se esqueça também de compartilhar com seu amigo para ajudar na divulgação das análises on-chain. Então veja só o que nós estamos passando pessoal, só neste mês de maio nós tivemos uma entrada de 500 bilhões de dólares no mercado cripto, então nós vimos o Bitcoin disparar aí, está a 5% da sua máxima histórica e também nós vimos o Ethereum disparando 31% só esta semana e obviamente que todo mundo já sabe por que está acontecendo isso com os rumores aí de que vai ser aprovado o ETF do Ethereum, está bem pessoal? Então acredito que essa hype vai continuar pelo menos até quinta-feira, está certo? porque vai ser na quinta-feira que provavelmente vai sair essa decisão. Se for uma decisão favorável, obviamente vai ser muito bullish para o nosso mercado. De todas as formas, quem está operando a curto prazo tem que ficar de olho nessa decisão de quinta-feira, está bem? De todas as formas, o volume do Bitcoin disparou aí para 55 bilhões de dólares. Nós tivemos aí uma alta de 44% só nesta última semana. E veja aqui que eu mostro sempre para vocês as zonas de suporte e resistência. Realmente parece que o 56k foi o suporte aí para a nossa corrida. Conseguimos sair dessa onda e veja que nós não temos aqui, não tivemos muita resistência e o Bitcoin neste exato momento está tentando fazer suporte nos 70 mil e 600 dólares. Se fizer suporte nisso daí, o caminho está livre para a alta histórica e o meu modelo está apontando aí para a casa dos 81 mil dólares. E isso é só o começo, pessoal. Como eu falei para vocês, o Bitcoin Wave está apontando para o ano que vem a casa dos 176 mil dólares. Então nós temos muito bull market pela frente e obviamente para investir e conseguir criar bons resultados. Olhando aí a saúde da rede, o que a gente observa é que a rede Bitcoin deu uma melhorada essa semana, está certo? O número de transações caiu um pouquinho, caiu de 554 mil para 519 mil, uma queda de 6%. Mas é o único indicador que está caindo, os outros indicadores estão subindo. Então quando eu olho o número de endereços ativos, os endereços ativos aumentaram, está vendo? De 661 mil endereços para 694 mil, então uma alta aí de 5%. E um que subiu, que estava caindo, 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 parece que fez um fundo aqui, era o número de endereços novos. Então nós tivemos na semana passada 273 mil, depois nós tivemos a queda máxima no dia 16 de maio, que foi quando começou a retomada do preço do Bitcoin e agora estamos com 278 mil carteiras sendo abertas diariamente. Então um aumento aí de 2% nas carteiras novas. O hash rate também parece que fez um fundo aqui para a gente local nessa região aqui no dia 9 de maio e agora deu uma subida aí, está em 597 hexahashes por segundo, uma subida de 2%. Então veja que a saúde da rede melhorou e está dando suporte para essa subida do Bitcoin. Quando a gente olha a rede Ethereum, a rede Ethereum ainda não demonstrou esse salto que a gente viu no preço. Nós estamos vendo uma estabilidade nos dados da rede Ethereum. Quando eu olho o número de transações aqui, veja que a gente estava semana passada com 1 milhão 125 mil, agora 1 milhão 114 mil. Então uma pequena queda de 1%, a gente pode considerar que está estável aí. Quando a gente olha o número de endereços ativos, também teve uma pequena queda de 2%, estava na casa de 502 mil, agora está na casa de 492 mil endereços ativos. Quando a gente olha os endereços novos, esse daí parece que fez um fundinho, está vendo? E agora começou a subir. Nós estamos na casa de 103 mil carteiras sendo abertas neste exato momento. Então veja que a rede Ethereum ainda nem deu aquele up que o preço fez, que a gente pode observar aqui o preço fez aí desses dia 19 para o dia 20, nesses dois últimos dias aí, está bem? Uma notícia importante para finalizar aqui são os balanços de bitcoins nas exchanges. Então a gente vinha aqui, chegamos lá no mês de abril com os valores bem baixos, vieram subindo, subindo durante a correção. E agora, desde o dia 14 de maio da semana passada, que estava na casa de 1 milhão 750 mil, os números de bitcoins nas exchanges caíram e agora está na casa de 1 milhão 730 mil. Na verdade, 1 milhão 725 mil, ou seja, saíram 25 mil bitcoins das exchanges e, obviamente, isso é bullish para o mercado. Então, minha galerinha, o que eu estou esperando é que, pelo menos até quinta-feira, o mercado vai seguir em alta. Se nós tivermos uma boa notícia, vai abrir completamente o mercado aí para a busca da nossa alta histórica e eu vou buscar e vou esperar os 81 mil dólares. Espero que esses dados ajudem vocês essa semana e espero que vocês mandem muito bem nesse mercado e bons trades!